Essa nossa unidade, depois que a gente estudou um pouquinho sobre Duarte Júnior, então a gente entra numa outra unidade que eu trago para vocês, que é para discutir mesmo sobre o quanto a escola está aberta e ela é um espaço inclusivo. Então olhem só, esse nome começa um pouco assustador, o nome da unidade, viada, guixa, gay, sapatão e bi. E eu uso essa palavra mesmo para que ela nos chame a atenção e nos faça refletir sobre algumas coisas. Que é a seguinte, há um tempo atrás eu tive um artigo que foi rejeitado numa revista porque o que eles mais frisaram é que eu usei uma frase que eles dizem que fosse contraditória, que eu comentei que nem sempre a escola pública recebe a todos os públicos. E eles comentaram nessa revista que eu estava equivocado, que a escola pública sim recebe todos os tipos de público. Talvez eu não deixei claro para eles na minha escrita que o ato de você estar na escola não tem uma relação direta com você ser recebido naquela escola. Você frequenta aquela escola, mas quando eu coloco o ato de receber todos os públicos, é de um receber no sentido de acolher, de ser bem-vindo naquele local. É uma relação muito diferente. Então, por vezes a nossa sala de aula não é um espaço inclusivo. Por vezes o discurso do professor que é dito dentro da sala também não faz com que o aluno que lá se encontra se sinta parte daquela sala de aula. Então, quando eu falo sobre a sala de aula como um espaço de inclusão, não é apenas um fato de receber as pessoas com a sua diversidade. E essa diversidade não é somente física, como a gente viu a professora Iglesi, o aluno é portador de uma necessidade especial. O que acontece? Eu trabalhei numa escola onde a escola não tinha rampa de acesso, uma rampa de acessibilidade. E o professor que trabalhava lá se sentia extremamente constrangido de precisar que alguém auxilhasse com ele na cadeira para que ele tomasse um café com os professores. Então, isso a gente teve muito sério durante um período de tempo. Não está perfeito por enquanto, mas as escolas aos poucos vêm se adequando a essa situação de acessibilidade. Ao mesmo ponto em que algumas escolas têm recebido pessoas para trabalharem específico com alunos que precisam dessa necessidade, desse auxílio que para eles seja específico. Mas o que acontece é que nós temos também na escola um número X de diversidade e que a fala nossa às vezes não é muito inclusiva. Isso acontece em vários âmbitos, quando a escola opta por rezar antes da aula. Então, esse ato de rezar antes da aula, ele é inclusivo? Ou eu tenho alguns cultos religiosos que são deixados de lado durante essa ação? Porque nós temos o aluno que talvez vai rezar tranquilamente, porque ele tem essa crença. Nós temos o aluno que não acredita em nada e que ele precisa estar ali junto nessa mesma relação. E nós temos um aluno que tem talvez uma religião de uma matriz afro que talvez pense o culto religioso dele de uma outra forma. Então, até que ponto a escola é inclusiva? Hoje não se tem muito disso. Mas eu lembro na época de estudo, o próprio cristianismo protestante era muito satirizado na escola. Então, imagina as religiões de matriz africana. Então, tudo varia muito de como o professor fala e trata desse assunto. Se vocês lembrarem, a Arte e Ensino 2, o professor João Porto veio do Espírito Santo para Guarapuava e a gente aproveitou para que ele desse uma aula sobre currículo, ele falou sobre o currículo nulo, o currículo oculto. Então, são duas questões que a gente precisa estar muito atento. O currículo nulo e o currículo oculto. Então, por várias vezes você, enquanto professor, ensina coisas de forma oculta. Não está visível, não está prescrito no teu planejamento, não faz parte do livro, mas o aluno está aprendendo. Eu lembro muito claro que ele usou o exemplo assim, você pede para a menina buscar um giz, aí você fala para ela, não, Maria, não vai você, vai João, porque João é mais rápido. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a pessoa fica vários anos na escola ouvindo, Maria, não vai, vai João, porque João é mais rápido. Isso vai acabando a carreta, que a menina vai entendendo que o menino é muito mais rápido do que ela para desenvolver essa função. Isso é um currículo oculto. Não está prescrito, não está ali aparecendo em um documento, mas o aluno está aprendendo aquilo. Isso acontece quando nós vemos ações, e por vezes fala, que ensina os alunos a não fazer com que a sala seja um espaço inclusivo. Fala como homem, se porta, senta como homem. Então, esses são assuntos que a gente precisa trazer à discussão. Talvez vocês pensem, mas professor, a gente tem ouvido falar muito sobre essa questão de ideologia de gênero, sobre esses assuntos na escola e tudo mais. Então, a melhor forma de entender sobre o assunto é ler sobre esse assunto e se situar, entender um pouquinho desse conceito e desse debate. para que as coisas comecem a agir de uma forma diferente. Então, o que eu passo, o que eu peço a vocês nessa unidade 2? Que é, a gente precisa entender essas questões de gênero. Está errado a gente falar, nossa, mas a escola está cheia disso agora. Não, a escola sempre esteve cheia de diversos tipos de alunos. A única diferença era alguns alunos tinham total naturalidade para se expressar, agir dentro da sala e alguns alunos não tinham. Entendem? Alguns alunos, apesar de estarem na sala, agiam de uma forma diferente ou precisavam ter uma postura de uma forma diferente com que eles não fossem, talvez, massacrados pelo discurso do próprio professor. Isso é muito duro, mas ao mesmo tempo é muito sério. Vocês que são professores vão lembrar, às vezes, quantos momentos dentro de um conselho de classe que nós ouvimos frases do tipo Ah, tem o viadinho lá do nono ano, aquele menino agora está se revelando. Isso não é uma frase que vai fazer com que a sala de aula seja um espaço inclusivo. Bem pelo contrário. Nós teremos um aluno que vai se portar de uma forma com que ele não se sinta parte daquele espaço. Correto? Então, o que acontece? Para que nós não sejamos os professores formados e que falam algumas asneiras por aí, então, o que é? São duas unidades para a gente entender a situação. Não é uma unidade onde eu vou aprender a formar viado na escola. Não é essa a ideia. A ideia é nós termos uma escola que respeita todo o seu tipo de público que lá se encontra. E é muito claro, tem algumas escolas públicas que não estão abertas a todo tipo de público. Que é isso que a revista me criticou. Olha, nem toda escola nós não aceitamos o teu artigo porque toda escola pública recebe todo tipo de público. Não. Nós temos escolas públicas que oferecem uma prova para que o cara possa entrar nessa escola. Você precisa fazer uma prova, tirar uma média X para poder entrar naquela escola. Essa é uma escola pública que realmente aceita todos os públicos? Talvez não é bem assim que acontece. Então, a ideia dessa unidade é a gente entender sobre o assunto. e antes de a gente sair falando qualquer coisa, o que acontece? Eu proponho a vocês uma leitura. Ele é um guia bem técnico que ele apresenta termos, terminologias, conceitos para a gente entender. O que é trans? O que é transgênero? O que é travesti? Quais são esses conceitos mesmo? Quais são esses termos técnicos para a gente poder entender? Eu ouvi o ano passado uma pessoa furiosa, na verdade era nas redes sociais, e ela falava assim, pronto, essa ideologia de gênero se formou, nós temos uma doutrinação gaysista no país. Porque eu fui assinar um documento num concurso, aí tinha lá homem cis, homem trans, homem travesti, e não tinha lá hétero. Então veja, é uma falta de conhecimento dos próprios termos. O homem cis, era o que ele marcaria na prova. Então por vezes nós falamos algumas coisas extremamente equivocadas por falta de conhecimento no assunto. E é isso que eu quero de vocês nessas duas unidades, formar professores aptos a atuar em espaços inclusivos, e que façam com que a própria sala de aula seja um espaço inclusivo. Baseado nisso, eu venho trazendo para vocês um texto, que é o capítulo 1 de um livro, que ele fala sobre essas questões de gênero, então ele tenta definir para nós o que é gênero, e para que a gente consiga perceber essa situação. aí, por último, eu trago para vocês um texto que ele mostra muito o que eu quero com esse assunto, que é construir, construir um espaço que seja um espaço de respeito e de diálogo. não precisa ser um diálogo de consenso, muito melhor será se for um espaço de diálogo de dissenso, tá? Mas esse espaço precisa ser um espaço de respeito, de respeito, de respeito ao outro, de respeito à forma de vida do outro, tá? Então é isso que essa unidade 2 propõe a vocês, a unidade 3 aí eu trago aí a gente já entende as nomenclaturas, tá? A unidade 2 eu entendi sobre o que é a nomenclatura, do que ela está falando, como que está estruturado esse universo. Aí na unidade 3 eu trago para vocês questões específicas sobre as políticas públicas para educação para discutir gênero, sexualidade e identidade, tá? Então vejam só, a gente já sabe os termos e logo na estrutura dessa unidade eu apresento para vocês algumas leis e olha só, eu trago o artigo terceiro da Constituição e ele fala assim, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então já está garantido na nossa Constituição, está lá, está garantido. Então o meu posicionamento dentro da escola tem que ser um posicionamento de promover o bem sem preconceito. Então como o aluno que ouve o tempo inteiro o professor falando com ele de uma forma pejorativa, vai se sentir aceito e aberto para a aula. O espaço da sala não vai ser um espaço inclusivo, ele vai ficando sendo rejeitado o tempo todo. Então é uma postura do professor eu formar um professor que atenda a uma necessidade na educação contemporânea. Isso não vem de agora. É errada a fala, essa fala estranha que vai falar que diz assim, a escola está cheia desse, agora todo mundo encheu disso na escola. Não é. Nós sempre tivemos uma adversidade na escola. a diferença é que por vezes essa diversidade ficava escondida. Ela precisava se esconder por uma questão de sobrevivência. Por isso que eu coloco ali uma pedagogia do armário. Uma pedagogia onde eu coloco as pessoas de novo no armário para que vivam escondidas. Não é agora. Isso não é de agora. Sempre existiu todo tipo de diversidade. A única diferença é como essa diversidade consegue se mostrar e agir dentro da escola. Aí eu ainda continuo com vocês ali na Constituição e aí eu apresento o artigo 5º que ele vai falar todos são iguais perante a lei sem distinção nenhuma. Nossa, eu entrei nessa faculdade de arte e preciso professor comunista, socialista. Senhor, é só uma leitura da nossa Constituição. É só uma leitura da lei que nos orienta. Aí eu continuo falando sobre o ensino, aí eu volto para leis específicas de ensino, igualdade e condições de acesso, permanência na escola e tudo mais. Aí depois de estudo, de apresentar a vocês as leis, eu trago para as nossas discussões três textos, três textos que vão discutir sobre esse assunto bem específico. Então, a gente tem um texto da Cláudia Viana que ele vai apresentar esmiuçado para nós leis, portarias e políticas públicas que tratam da garantia de igualdade no contexto escolar. aí depois eu trago um texto para vocês do Rogério Diniz que ele vai falar especificamente de um currículo heteronormativo. Do quanto que algumas escolas reforçam a formação desse currículo heteronormativo e não é apenas naquele currículo prescrito como eu disse, às vezes ele é um currículo oculto. A fala do professor, a fala do colega, a organização, a estrutura da escola reforçam a formação baseada num currículo heteronormativo. Então, são textos que por vezes você começa a ler e você lembra das suas posturas. Nossa, professor, mas você está trazendo uma crítica bem forte à postura do professor. Sim, porque o professor por vezes precisa parar e olhar sobre a sua própria postura. Tem coisas que fogem a nós, questões estruturais, que aí a gente justifica no governo, na Secretaria de Educação e outras coisas. Mas, algumas posturas ela é própria do professor e nós, enquanto professores, precisamos parar e organizar momentos de reflexão sobre o assunto e parar de fugir de um tema que está sendo recorrente. Então, encarar ele de frente, ler, ler, se informar sobre o assunto e depois estruturar a nossa postura. Tá ok? Aí, eu trago um texto da autoria do Rogério Junqueira, é um artigo que se chama Ideologia de Gênero, né? E aí ele fala assim, é a gênese de uma categoria política reacionária ou a promoção dos direitos humanos se tornou uma ameaça à família natural? Talvez não seja o conteúdo específico da aula. O nosso Supremo vinha discutindo ali algumas semanas atrás sobre a criminalização da homofobia. aí eu olhando ali em algumas redes sociais as pessoas começaram a postar que o Supremo não faz parte deles o ato de legislar. Eles são de uma outra esfera e que eles estavam fazendo algo que não era específico deles. Mas olha só, se nós temos pessoas que se levantam contra uma lei que a princípio vai, tem a função de proteger um determinado grupo específico da população que é aquele que sofre com as ações da homofobia, nós temos pessoas que se levantam contra essa lei. Qual é o motivo? Entende? Que eu não quero a criação de uma lei que protege um determinado grupo. Entende? Então isso é muito sério. O que acontece com essa tal ideologia de gênero? Existe essa ideologia de gênero? Ou a promoção dos direitos humanos acabou mesmo se tornando uma ameaça a uma estrutura familiar natural? Porque nós temos isso muito forte, a defesa da família tradicional. Mas como é? Às vezes a própria fala do professor diz, olha, o aluno tem uma família desestruturada. Ele tem uma família desestruturada ou a estrutura familiar dele é diferente da estrutura daquele professor. Porque a família pode ser a mãe e o filho, pode ser o filho e a avó, porque é a avó que educa, então essa criança, a família dele é a avó. Entende? A mesma fala, a mãe solteira. Mãe não é uma, não vem relacionada a um estado civil. Mãe é mãe. O estado civil é uma outra relação. Então é aquele currículo oculto onde a fala do professor acaba excluindo o aluno. Entende? Olha, a família, você e teu pai e tua mãe. Aí a criança foi educada pela avó e ela começa, mas então eu não tenho uma família, qual que é a minha relação com a minha avó? Já que é o pai e a mãe. Entende? Então por vezes parece que a nossa tentativa de uma promoção dos direitos humanos se tornou mais uma ameaça a uma determinada estrutura familiar. Então vamos ler sobre esse assunto. Então é isso que esse outro texto traz para nós nessa unidade. Então é isso que eu peço a vocês. É um único vídeo para a unidade 2 e 3, mas é isso que eu discuto com vocês nesse assunto. É mais do que necessário falar sobre isso. Nós precisamos ler sobre assuntos, nós precisamos debater sobre esse assunto para repensar a nossa postura em sala de aula. Ou eu incluo ou eu acabo excluindo os meus alunos. meus alunos. Música Legenda Adriana Zanotto